Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um lançamento no canal, dessa vez somzão da nossa querida Dia Stone Free de Jolene, de Jojo's Bizarre Adventure. Se eu não estou errado, ela é a filha do nosso querido Jotaro, que é um dos protagonistas do anime, e acredito que ela também é uma das protagonistas, ou não sei. Não sei, eu tenho que conferir porque essa informação eu realmente não tenho de uma maneira concreta, mas acredito que deva sim ser uma personagem importante. Então bora conferir o que a nossa querida Dia preparou, a princesa do nosso querido Happy Geek, acho muito da hora das músicas que a Dia tem feito recentemente. Já gostava muito, mas eu acho que mais uma vez esse ano de 2021 tem sido muito importante, inclusive pra ela, porque ela tá aí testoando das demais, e tá sim sendo, na minha opinião, a princesa do Happy Geek. Então, deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, e ative todas as notificações pra receber vídeo todos os dias, tanto às meio-dia, quanto às 17 horas, e também às 21 horas. Então, go! Bem, passos! Então, bora conferir! Stone Free, Jolene, Jojo's Bizarre Adventure, nossa querida Dia, então, go! Letra e Voz, Dia Missão por Evil, Ebook e Misaki Mix Master, Tech Zin Caraca, que da hora, velho! Eu sou inocente, eu tô presa aqui injustamente. Jolene, Jojo's Bizarre Adventure, nunca recebi o amor de um pai, não tinha tempo pra me fora, sempre eu culpado demais, mas eu quero que se fora, essa foi sua escolha. Cremei por quando tava em cama ou doente Cremei no quando eu sofri um acidente Me diz por que, por que, por que, essa merda aconteceu Me diz o que a gente vai fazer Então por que, por que, me diz por que Eu fui presa injustamente Através de um objeto, isso ninguém compreende Minha vontade de sair, é o que desperta meu stand Agora, dentro da prisão de Dove Street Puta-se em seu poder É melhor que você não me... Calaca, que da hora! Que droga tá acontecendo Que tudo tá desfazendo E o que você tá fazendo Que você não tá se mexendo Agora a luta é contra o tempo Descobre quem tá por trazer Que da hora Que da hora Que manda quem quiser Pra tentar vir me matar Não importa Os discos do meu pai Eu irei recuperar Que será traçada pelas minhas ins A única vontade a se seguir será a mina E se torne free Tá começando Meu estende O dia a começar Será seu nome Porvo me liberta Dessa pedra doce Sonhe em Nicole A estrela brilha De ouça É minha família É meu poder guia algum dia Usarei pra te matar Os seus fãs contra mim Não irão adiantar Víde o sony free te acertar Com o rau 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 A vista que eu estende Ah, é muito fofa essas artes dela, velho Ele irá brilhar Esse é meu sony free Eu sou uma dona Fica muito fofa, velho, sério É muito fofa Eu quero mais artes pra mim Como qualquer organismo vivo Você perde a sua vida E já que eu salvei você Agora temos uma div Dada para solidar Mandou-se esquoto pra me matar Mas isso não vai importar O outro não florescerá Com o nascimento da criança verde Eu não vou deixar que ela fique sua posse Entre vocês Eu descubro meu pai Foi minha decisão que causou sua morte Eu não irei esperar Eu tô cansada dessa droga Não irei fugir depois Eu irei fugir agora Eu não vou deixar que você alcance seu destino Para tentar impedir mande os filhos do Jill Porque quando acabar você estará sozinho A sua morte está por um filho Filho do Jill Um bom padre e um mau amor Do Eter você sente medo Queremos te matar até aqui também Foi culpa minha Eu tive reação O Eter perdeu sua vida Seu poder está diferente Não é o mesmo incêndio Não aguentando contra um Stone free vs. Simone O seu poder não é para Modifico o meu corpo Pra não ter o lado contrário O que é isso? O meu pai pode ser está encurralado O stand está completado Agora é o que eu faço O meu pai morreu pra me salvar Ele morreu Ele morreu E a Ana Azul não podia ajudar Embora eu fuja Pois eu irei o segurar Você não é a sua última chance Mesmo que o universo venha a resetar Resetar Jolini com a estrela brilha Josta é minha família Se é meu poder que algum dia Usarei pra te matar Mas em seus manos contra mim Mano Não adianta Veja o Stone free te acertar Com a aurora Veja o meu stand Ai A estrela irá brilhar Este é meu Stone free Eu sou uma jota Jolini Yare yare da wa Garoto por que você está chorando Nessa chuva não fique Olhe pro horizonte Não iremos fazer mal a ti Mas antes me diga qual é o seu nome Mano, que som sensacional da Dia, velho! When I popped off Then you go gave me Just a little bit of flow Som simplesmente sensacional aí da nossa querida Dia Trazendo um pouquinho da personagem que é filha do nosso filho de Otaro E nossa, eu não sabia Aparentemente na infância dela ou até a parte da adolescência Ele não era um pai muito presente pelo fato que ele estava ocupado demais Provavelmente fazendo as coisas que ele deve fazer durante o anime Que é enfrentar o Dio entre outras coisas E pelo que deu para entender ela foi presa de maneira injusta Acho que teve algum acidente de carro, alguma coisa ali e ela foi presa E dentro da prisão ela despertou o seu stand É como se fosse o Suzano do Madara É tipo um espectro que age conforme a personalidade do personagem em si Cada um tem o seu próprio stand e eles fazem coisas bizarras literalmente E, mano, parece ser bem interessante essa personagem O que me chocou bastante foi o final ali Que aparentemente ela teve uma última batalha com Eu não sei se é uma entidade ou se é um ser muito poderoso Inclusive o de Otaro morreu protegendo ela E ela até comentou ali Melhor eu morrer Para impedir que resete o universo Eu não entendi direito Acredito que para quem já assistiu o anime faz muito sentido Porque, mano, se aquela criatura ou aquele ser que ela estava enfrentando Ela não tem o poder de resetar o universo Mano, tipo, vai gerar tudo É como se fosse o Thanos com o Stalo, entendeu? O segundo Stalo que ele queria resetar o universo inteiro Então, mano, sensacional essa música da Dia Mais uma música da Dia que está simplesmente incrível É o que eu falo É a princesa aí do Rap Geek Ela tem uma qualidade imensa na voz dela Eu acho muito bonita a voz dela E ela está se construindo como uma cantora completa Porque ela já vem produzindo músicas sensacionais De animes diferentes E eu particularmente estou curtindo muito o trabalho da Dia Nesse ano de 2021 Mais uma música simplesmente sensacional dela Beleza? Então é isso Lembrando que o link aqui Tem vários links na descrição Mas tem um link que chama Vídeo original Que é o link da nossa querida Dia Se você puder deixar um like lá no vídeo dela Deixar um like aqui no meu vídeo É o melhor dos mundos, beleza? Então é isso Muito obrigado Valeu, falou e até o próximo vídeo Máscara na cara Ninja da quebrada Olha no meu olho É só que a mãe nessa safada Te tocar no mando Não olha a lança 9 cara Passou na sua fila Eu juro que não sobra nada Cheguei bolado aqui nessa vila Curama ativada Garra invocação No olho da raposa tu viu eu chorindo Porque ela tá sobre minha dominação Minato é roubado do fim da minha mina Por isso que agora é só Tchau Tchau Tchau